É de Deus o decreto da tua vitória É de Deus o controle da tua história É só Ele que exalta, humilha, apresenta Que trabalha por ti, que peleja por ti Vem de Deus, de repente a tua surpresa Vem de Deus o comando pra tua defesa O poder dEle se aperfeiçoa em nossa fraqueza Aqui quem manda é o grande Faz e desfaz, porque Ele pode O seu poder é incalculável Se Ele sofrer, o mundo explode Ele é infinito em meu verdade E mesmo assim, cuida de mim E quando o mundo diz que não Ele levanta e diz que sim Você já não tem mais saída Quem vai te ajudar Nessa guerra, a palavra diz Teu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra É de lá que vem resposta pra ti É de Deus o decreto da tua vitória É de Deus o controle da tua história É só Ele que exalta, humilha, apresenta Que trabalha por ti, que peleja por ti Vem de Deus, de repente a tua surpresa Vem de Deus, vem de Deus o comando pra tua defesa O poder dEle se aperfeiçoa em nossa fraqueza Alguém falou que você acabou Desistiu, que morreu, que sumiu Se escondeu, ninguém viu Que o teu sonho caiu, destruiu, é o fim Mas Deus está dizendo, não é bem assim Vou mudar, renovar, trabalhar, exaltar Te erguer, te honrar E quem viver, verá Sou a certeza de uma ponte no deserto Então descansar É de Deus o decreto da tua vitória É de Deus o controle da tua história É só Ele que exalta, humilha, apresenta Que trabalha por ti, que peleja por ti Vem de Deus, de repente a tua surpresa Vem de Deus o comando pra tua defesa O poder dEle se aperfeiçoa em nossa fraqueza Olha! Quem te faz prosperar nessa terra é Deus Quem guarda a tua entrada e saída é Deus Quem te dá livramento e vitória é Deus Quem está no controle da história é Deus Quem manda e lhe manda em tudo é Deus Quem cumpre o que promete e não falha é Deus Prepare o grito da vitória Prepare o grito da vitória, pois a última palavra vem de Deus É de Deus o decreto da tua vitória É de Deus o controle da tua história É só Ele que exalta, humilha, apresenta Que trabalha por ti, que peleja por ti Vem de Deus, de repente a tua surpresa Vem de Deus o comando pra tua defesa O poder dEle se aperfeiçoa em nossa fraqueza Aqui quem manda é o grande